Lá vem o último desfile dos atiradores do tiro de guerra de São Bernardo do Campo. A última continência. Lá vem o último desfile dos atiradores do Campo. Lá vem o último desfile dos atiradores do Campo. Lá vem o último desfile dos atiradores do Campo. Lá vem o último desfile dos atiradores do Campo.